O que significa escolher saúde todos os dias para você? Quando você imagina o futuro, o que você se vê fazendo? Quem são as pessoas ao seu redor? Como você está se sentindo? E como é isso? O desafio dessa semana irá te ajudar a manter seus hábitos saudáveis. Quando você criar seu plano de ação esta semana, pense em quais pequenas mudanças são possíveis para você fazer. As 12 semanas do programa TRIVE são sobre como começar. Trata-se de fazer escolhas todos os dias que apoiam sua jornada para melhorar a saúde. Não se trata de apagar o passado e estar livre de doenças. Trata-se de aceitar quem você é e fazer escolhas para ser mais saudável e viver a vida o mais saudável possível. Nas últimas 11 semanas, você pode ter trabalhado em um ou mais dos seguintes hábitos. Sua qualidade de vida e os anos que você estará vivo dependem de você manter esses hábitos saudáveis, por isso não se apresse. Escolha um hábito de cada vez. Crie um plano de ação por semana e revise como ele foi. O que deu certo? Será que você pode manter este hábito por mais tempo? O que não aconteceu como planejado? Resolva os problemas que estão no seu caminho e tente novamente. Faça pequenas alterações para poder comemorar seu sucesso. À medida que você alcança pequenas conquistas, essas vitórias aumentam sua confiança para continuar. Pesquisas científicas mostram que a recaída de um hábito saudável de volta para um hábito não saudável é comum. Algo surgirá, como férias, tempo mais ocupado no trabalho, doenças ou problemas familiares que o impedirão de seguir seus hábitos saudáveis. Alguns dos quais você pode planejar com antecedência. Se você sabe que vai sair de férias, reconheça que sua rotina será diferente por uma semana, mas planeje ir à academia no dia seguinte ao seu retorno. Mesmo que não seja o dia normal do seu treino, faça pequenas alterações para poder comemorar seu sucesso. À medida que você alcança pequenas conquistas, essas vitórias aumentam sua confiança para continuar. Depois de parar um hábito saudável, fica fácil perder a motivação e difícil começar de novo. Esta é uma parte normal da mudança de hábitos de vida. Voltar a ter um hábito saudável exige muito trabalho e coragem, mas você pode fazê-lo. Para ajudá-lo neste caminho de volta ao hábito saudável, volte às razões pelas quais você queira fazer uma alteração em primeiro lugar. Pergunte a si mesmo por que esse hábito é importante para você, quem pode apoiá-lo durante o processo e como você pode se recompensar por voltar a ter um hábito saudável. Quando se trata de mudar os hábitos de vida, não há linha de chegada. Isso também significa que não é uma corrida. Esta é uma jornada com reviravoltas, altos e baixos, e muitas surpresas. Faça um plano de ação para começar com pequenas mudanças e progredir a partir daí. Anote seu plano para ajudá-lo a voltar ao caminho mais saudável quando tiver uma recaída. Pergunte. Lembre-se, uma pequena mudança para manter seus hábitos saudáveis é um grande passo para uma saúde melhor.